Nunca venda ações por necessidade, nunca compre ações com o dinheiro que você poderá precisar em breve. Foco é no longo prazo. Então só utilize o dinheiro para investir em ações, aquele dinheiro que você não vai precisar. Como se fosse um dinheiro de uma previdência privada, de um NSS da vida que você só vai ver lá na frente. Você não vai ver daqui a um mês ou daqui a um ano. Então essa é a ideia dele, eu concordo com isso. O foco tem que ser no longo prazo e não no curto prazo. Então tudo que você pensar na bolsa como curto prazo, esquece que você provavelmente vai perder dinheiro. Foca no longo prazo e um dinheiro que você não vai precisar. Então, cara, investir em ações, esquece aquele dinheiro. Eu particularmente nem contabilizo, por exemplo, eu tenho a conta do meu banco integrada com a minha corretora. Eu nem contabilizo o dinheiro que eu tenho na corretora com o dinheiro do meu banco. Eu considero um dinheiro à parte. Eu acho que você devia fazer a mesma coisa. Quando você tem um FGTS da vida ou uma previdência privada, você não contabiliza aquilo porque dificilmente você vai ter acesso. A não ser que você seja demitido e tal, ou vá comprar um imóvel, dificilmente você vai ter acesso ao FGTS, por exemplo. Uma previdência privada é a mesma coisa. Você não faz pensando em tirar daqui a um mês, daqui a um ano. Você faz pensando no longo prazo. É a mesma coisa com ações.